O Brasil, Rosana! Onde o amor me leva, opa, amor dividido, cidadã do mundo, nós dois, jogo perigoso, direto no olhar, eu vou procurar o melô do String, o homem não é um nome, pessoa certa, ah não é um nome, batida de amor, onde o amor me leva e só do amor me tocar, brincadeira, mas deixa que aqui esse sucesso, tem bastante pra me mostrar, não tem não? Tem, tem bastante, a gente já tá mostrando o amor dividido, é a primeira música que o pessoal tá começando a ouvir, o direto no olhar já fez sucesso, né? O direto no olhar já é sucesso, brincadeira, vamos fazer uma retrospectiva rapidinho, pessoal, aqui, tem muito sucesso, a Rosana, vamos ver se o coral tá afinado hoje, vamos lá, 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 caçulinha, pepeiro, não, canta aqui, não, quem lá, então vai, então canta lá, atenção então, ela vai cantar onde o povo está, Ao lado da famosa banda do Frederico, com picolé e fã, Zé Menezes, Fernando, caçulinha, vamos lá, Rosana, ao vivo, daqui a pouco de Fortaleza, o caminhão do Faustão, bairro de Monte Castelo, com a nossa querida Bia Saio, e agora sim, ao vivo, Rosana, aqui no Domingão, Lembrando, ó, a partir do domingo que vem, antes do Domingão, Xuxa, com a direção da Marlene Matos, um novo programa, hein, Bobiô dançou, a partir da uma e meia, todo domingo, aqui no Plim Plim, vamos lá, dona Rosana, capricha aí, vamos lá, deixa eu ver se tá dando choque, O choque aqui que dá só Subi esse microfone Com toda a calma Vamos lá Relembrando os seus grandes sucessos, Rosana Com o coral Perdidos na tarde Saio dos teus pistéis Se chamas por mim, eu abro um corpo Corpo a corpo como um velho É ruim do sol Te subo em disparada Te danço como luta leve E desliza como água Olhando o sol Direto Te olho bem Quero dentro do meu olhar Enquanto o amor se faz Direto no olhar Te olho bem direto no olhar Quero dentro do meu olhar Enquanto o amor se faz Ao vivo, lembrando os seus grandes sucessos, Rosana Um pedacinho de você Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim a vida inteira Pede ao coração não esquecer Nossas emoções e brincadeiras Sempre que você quiser Pra você desabafar o ombro, amigo No cantinho de mim a vida inteira No cantinho do amor No macabana É possível acreditar Quando se ama E aí? Por isso tudo pode acontecer No cantinho do amor de mim a vida inteira Que coração? No cantinho do amor de mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira E eu quero ter em mim a vida inteira Se não tem que ser mais um Não for o amor, não dá um canto Meu coração diz A mim Deixe o mundo acabar aqui Eu preciso E ilusir, oh baby Oh, oh, oh Quando passava, sei lá A gente me quer, sei lá Sempre a mão, não me dá pra não Oh, oh, oh Oh, oh, oh As duas e vinte, Rosana lembrou grandes sucessos aqui no Domingão do Postão Esse é o Armando, rei da cintura fina O Armando é aquele que brincadeira, o famoso ponte enceradeira Gira, gira, não sai do lugar E atenção, daqui a pouco a decisão do Campeonato Paulista São Paulo e São José Galvão Bueno, Juca Kifuri, Paulo Lima e Roberto Tomé E agora, o novo sucesso da Rosana do novo LP Capricha, Rosana, que eu vou lá na cozinha, fila boia E agora, o novo sucesso da Rosana, que eu vou lá na cozinha E agora, o novo sucesso da Rosana, que eu vou lá na cozinha Nem sempre a vida vem Assim, do jeito que convém Ódio, amor, bem e mel São mistérios do prazer O que não se pode ver Pois o sonho não está no início, está no final O destino da paixão Me divide, me despaz Eu sou Deus, as cor, você Pois você é minha demais Se uma diz, me aqueça A outra diz, me solte Se uma diz, me esqueça A outra diz, me salve Desejo entre sair Amante satisfaz É impossível não se dar O amor não diz quando vem E não fica um minuto e meio além Do que ele pode, eu quero ficar Sempre, 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 sim O destino da paixão Me divide, me despaz Eu sou duas com você Pois você em mim é demais Se uma diz, me aqueça A outra diz, me solte Se uma diz, me esqueça A outra diz, me salve O coração faz as coisas de um jeito Inverno e verão Divino é o mesmo tempo Assim é, assim será Não há nada a fazer Cada vez que eu te pedi Cada vez que eu te pedi Amor dividido Amor dividido Se uma diz, me esqueça A outra diz, me solte Se uma diz, me esqueça A outra diz, me salve Se uma diz, me esqueça A outra diz, me solte Parabéns, Rosana Muito bem Esta grande Rosana É o seu novo sucesso E depois da Rosana Nós vamos para a cozinha Parabéns, Rosana Novo LP Um beijo Essa aqui A gente já colheu o macarrão aqui Atenção A gente já colheu o macarrão aqui A gente já colheu o macarrão aqui A gente já colheu o macarrão aqui A gente já colheu o macarrão aqui